Música Porque a característica da festa é realmente o embalo, né? Tem muito a ver isso aí com a questão dos embalos, do sábado da noite, do John Travolta, do Oliver, do John, isso aí também foi um boom que deu? Claro, claro, isso aí foi. Quando surgiu, o pessoal ia ao clube, ia dançar. Nos anos 70, você dançava nas garagens, no colégio, cada um arrumava um som, um disco ali e fazia o som. Um tinha dois discos, outro tinha esse, não tinha um equipamento, uma empresa assim que fazia um som. Depois foi surgindo nos anos 70, aí com mais equipamentos, que o pessoal jovem ia com os clubes fazer as boates, que dançava embalos conforme os embalos. Grease também foi um filme que, com o John Travolta e o Leonton John, também que impulsionou bastante. Toca até hoje a música do Grease, do John Travolta e o Leventon John, até hoje toca. Do embalo de Sábado da Noite também toca, Fevers toca direto. Tavares, Bidiz, acho que toca muito, né? Bidiz, não, Bidiz é o clássico dos embalos da noite. E essa questão que leva a vocês que estão lá em cima no comando das picape, olhando para a pista, como é que tu prepara, digamos assim, a tua lista, teu playlist lá para rodar? De acordo com o público, de acordo com a festa, ou tu, por exemplo, está programado uma sequência de música, mas tu vê que o troço está muito embalado, tu altera? Dá, tem essa questão ou não? Ou tu mantém? Não, as energias, sim, toda música é pré-selecionada na frente. O cara está dançando ali, se tem uma música que está pré-selecionada aqui, eu acho que não vai, a gente substitui para ir mantendo o nível e subindo a festa. Até chegar a uma parte das baladas, mas é na hora ali que a gente decide a música. A gente tem o set list grande, então, aonde encaixa uma música, ela tem um horário certo. A música, ela tem um horário certo. Não adianta eu largar para ti. Às 10 horas da noite, a primeira hora quando está chegando, eu vou largar um INSE do Village People. Eu vou perder aquela música. Se eu largar ela às 2 da manhã, aí com mais adrenalina, a música vem com mais energia. Para o pessoal ali dançar. E a energia do DJ, do BJ, vem da pista. Sendo que todas as músicas é com videoclipe, Marião. Ah, bacana. É videoclipe. Todas as músicas são com videoclipe. Com videoclipe. E esse trabalho, digamos assim, de tu poder harmonizar a questão da dança com a música, com o próprio vídeo. Como é que tu trabalha isso aí? Como é que tu elabora isso aí? Isso aí, então, a gente pesquisa muito vídeos com a música que ensinam também o pessoal a dançar e interagir. Eu ia te perguntar justamente isso. Nesse sincronismo, porque às vezes, de repente, tu tem um vídeo com uma outra versão. Claro. Não é calmo. Existem várias versões. Várias versões, né? Tem várias versões do INSE, vamos dizer. A gente tem uma versão que ensina no telão. Tu está ali e ele ensina você a dançar como é o passo. Tem várias músicas. Agora, quando o clipe é muito legal, tipo, vamos dizer, Flashdance, que é aquele clipe do filme, trilha do filme, que é muito legal, a gente deixa rolar o filme. Tem também três versões mais do filme de Flashdance, que são muito legais os videoclipes. Então, o pessoal... Fura o esquema ou é possível repetir uma ou mais vezes uma música que a galera goste? É muito difícil repetir. É difícil, apesar que a gente costuma tocar entre três ou quatro DJs, para não massacrar muito. Então, tu faz a tua hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte, vem outro, de repente tem outra levada, a festa é assim, porque ela nunca é a mesma. Se tocar um DJ só a noite toda, ele pode, no momento ele cansar ou ele... porque tu vai tocar umas quatro... Tem um desgaste, né? Tem um desgaste. É evidente, né? E se tu tem quatro colegas teu para jogar, como tipo, o primeiro DJ que inicia, já ele vai iniciar mais devagar, com os anos 70, aí depois vai subindo. Entrega para o outro DJ que vai entregar, assim é a pista, vai andando. Pois é, e o público dela, ele é um público cativo ou não? Tem já... o povo é fiel, assim, ele gosta daí, já te liga, guarda os meus ingressos, já é... eles têm um... como é que se diz, eles são fiel, gostam do tipo de festa, assim. Então, onde tem, eles estão seguindo com a gente. Porque até agora, né, o Wolfman vai, mais uma vez, trabalhar muito forte, né? E a gente está aqui também aproveitando isso aí para fazer o convite para a festa retro que acontece agora, é a quarta edição? Quarta edição, né? Como é que se caracterizou essa festa retro aí? Porque eu vejo que tem até a própria chamada, alguns outdoors, algumas coisas, algum material que característica até a roupa usada na época, né? Isso, tem pessoas que vão... a festa é dia 13 de abril agora, a festa retro, ela se formou numa parceria com H20 e Avenida Tênis Clube. Então, aí foi tomando forma o presidente Marcelo, ele encampou, gostou, tanto é que saiu três edições, estamos indo para a quarta edição agora em abril, dia 13. E o pessoal vai caracterizado, o pessoal do clube lá, do ATC, ele se integra na festa, vem, o pessoal da academia vem com umas danças, vem, então a festa é muito bonita, então. Mas a festa retro originou assim, da parceria ATC e H20. Me diz uma coisa, Wolfman, é claro que tu tem já experiência de grandes eventos, agora tem tocado na região aí, fazendo uma, digamos assim, um comparativo grosseiramente com um jogo de futebol, aquele jogador com um clássico, tu também, tipo assim, concentra, até dá aquela tremorinha de subir ali, tem aquela coisa, aquela tensão dos bastidores ali ou não? Sempre, cara, sempre tem, nunca a gente entra assim, tem que concentrar, a gente tem que respirar ali, dar um momento ali de, para te concentrar, a primeira música que tu vai tocar, a gente acha que vai sabendo, mas ela tem que, ela tem que, a primeira e a segunda são um tipo de um termômetro, e a gente concentra e também dá tremorinha assim, porque, cara, sabe como é que é tocar com equipamento e, e muito de fio na volta ali, a gente tem que estar sempre, também prestando muita atenção nisso, mas, é assim, concentração e, 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 e ter o, o momento para te pensar na música, assim, vai tocar. Pois é, e os pedidos? Rola ou não? Rola, rola. Rola o pedido, sempre assim. Geralmente, o nosso público que vai, ele já sabe qual é o DJ que vai tocar, tipo, uma é três ou quatro, tipo, nessa retrô, agora vamos tocar com o Jeff Lee, estreando na festa retrô, primeira vez, mas toca bem. Característica dele também. Característica dele é 60 e 70. Ele é bem, ele toca mais, começando High, Robert Fly, assim, até BD. Silver Convection. Silver Convection, é isso aí. Então, depois vem Nelson Léo, que já é, já tá na quarta edição também da festa, já tá. O, até te interrompendo um pouquinho, né, porque quem tem que falar sempre é o entrevistado, mas é que vai surgindo. O Nelson Léo, me parece que foi um resgate que tu fizesse também, né. O Nelson Léo, ele tava numa festa de casa, veio tocar, tocado, a gente convidou. Ele foi fazendo, hoje, cara, ele é um baita de um DJ, ele toca muito bem, ele concentra, ele sabe alegrar a pista, ele é bem concentrado. É um DJ muito legal. Bacana. A questão da festa ainda voltando, tu sente que ela tá tendo também um crescimento, que já tá abrangendo outros públicos, porque tem muita gente que, ah, mas eu não sou muito da discoteca, eu sou mais daquele, né, mais a música, um rock comercial. Pinta, fala de rock comercial, pinta rock brasileiro também, ou não? Bom, rock nacional. Rock Tank, Jota Quest, Paralamas. Todas as músicas são dos anos 70, 80. Os anos 80, pra música nacional surgiu muito, surgiu muito banda gaúcha. TNT, Nenhum de Nós, Paralamas, Metrô, Blitz, vários sons nacional, rola muito. Então, o pessoal pede muito, então, Mamma Maria, do Grafite, é clássico, é Kid Diabena, então, sempre toca. As músicas clássicas, que tocavam muito, sempre, permanecem tocando até hoje. E assim, Wolfman, mesmo sendo as músicas antigas, 70, 80, 90, tu sente que, digamos, o público, porque hoje os jovens também, eles se agradam, eles gostam, se fazem, se sentem bem, Nenhum? Assim, assim, ó. Ou o teu público, ele é mais, assim, perdona a palavra, mais os veteranos, Nenhum? Não, o público, ele é mais veterano, mas já estão, já os pais estão levando os filhos nas festas, que estão gostando, e levam suas namoradas, e curtem, e dançam. Às vezes, os caras fazem outras pistas, na retrô já teve pista de música lenta, rola também aquela, a sessão do Chega Mais, pra te dar uma namorada ali, dar uma conversada, né? O cara se apaixona quando vai numa festa. Fala a questão de dar uma namorada, depois, daqui a pouco tu sente que tá com o clima pra colocar uma mais romântica, o cara não pega ou não? Claro, claro. A hora romântica, sempre tem alguém ali, quando tem bastante casais, assim, no meio da festa, toca uma mais ou menos lenta, que quando vê que os caras estão, prontos, aí tu larga uma lentinha, tipo um Nazaré, 9 Hertz. É verdade. 9 Hertz. Porque me parece, Wolfman, que a questão da festa em si, ela é uma festa, obviamente, tem que ser alegre, né? É uma festa dançante, e foge um pouquinho da diferença daquelas festas, que se tocava antigamente, que tu ia lá até pra buscar uma namorada, pra arrumar uma coisa, então, tu tinha que colocar uma lentinha pra te ir lá e, né? É que hoje, cara, hoje as festas são assim, ó, eu vou até me atrever no cálculo, mas 60% quem vai nas festas são as mulheres, os homens estão em minoria nas festas, então, por isso que às vezes toca menos lenta, delas não curta. Agora, quando tá mais parelho, sempre roda umas lenta legal, cara, mas na mesma vibe dos anos 70, entra na boate, quando tinha craquelê, quando tinha outras recanto, olha a outra que tinha na época, não é melhor? Eu tinha muitas, daqui a pouco eu vou me levar. Vai se lembrar, né? Vai se lembrar. E com o escadão, olha. Exatamente. Bom, a Demir me faz sinal lá, a gente tá fechando o primeiro bloco aqui no nosso Roda Brasil Amigos, e a gente vai pra um intervalo rápido, valorizando os nossos apoiadores cultural. ATU, EP Mecânica Multimarcas, Universitária Seguro, Tô do Santo Antônio, Estoufaria, São João, Walter Beltrame, Mercado Santa Marta, Ótica, Norberto, Rio Branco e Móveis, Restaurante do Vitor, Avenida Tênis Clube. Roda Brasil, volta já! A vida nos apresenta desafios. Nós o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem. De volta então com o nosso Roda Brasil, amigos. Nosso papo aqui com o DVJ, antigamente era só disc jockey, sonoplasta e vinha outras coisas assim. Mas agora é o DVJ porque é como o Wolfman explicou. Está rodando sucesso e está visualizando no telão. Agora os telões todos eles de LED. Telões modernos com luzes, enfim, que embalam o sucesso da festa. Em cima da questão da festa, vamos dar o serviço para o jogo, Wolfman. Como é que vai funcionar os ingressos? Se é só para associados, se não é. O cara pode comprar o ingresso. A festa é dia 13 mesmo, né? A festa é 13 de abril. Ponto de venda. Ponto de venda pode. Ponto de venda. Som Brasil na Galeria Chamin. Farmácias Gaúcha em frente à Basílica da Medianeira. Secretaria do Clube. Também pelo telefone 3033-8111. 3033-8111. Repete o fone. 3033-8111. Aí lá eles dão toda a informação. O pessoal que adquirir a sua mesa também é só ligar lá no ATC. O pessoal da Secretaria já está mobilizado para atender bem essa parte. Os ingressos também tem na Secretaria do Clube. Já estão no segundo lote. O primeiro lote já se esgotaram. Então eu vou deixar dois ingressos para ter que sortear aí. Beleza, o pessoal vai sortear aí. Na programação. Então a festa vai ser também tem o sistema lá. O ATC é climatizado, ar-condicionado. O lugar é muito legal. O salão é bonito. Então a estrutura de som e luz também vai estar legal. Dois painéis de LED. De acordo com a festa, tu vai colocando algumas novidades ou não? É, a festa ela tem... Porque tu sempre tem o teu palco ali onde tu fica o DJ e teus convidados. E depois na pista tem as luzes, uma espécie de círculo que tu fizesse ali. Na pista, o globo tem que ter sempre. Uma arena, né? E no palco, o palco sempre é bem iluminado, bem... Ele é bem com luzes... O último estava sensacional, né? Sensacional. Aquelas luzes na trás ali, muito legal. Talvez a gente consiga repetir aquilo ali ou vai em outra luz. Vamos, para não deixar todo mundo... Deixar um pouco na suspensa, né? Do que vai ter de luz lá, senão... Mas você, se for na festa retrô, tiver perdido em Santa Maria ou vem da região aí, pode ir. Vai gostar, vai se apaixonar, vai rever seus amigos e curtir um... Vai ver e dançar o melhor dos anos 70, 80... O melhor, o melhor, eu posso dizer a todos vocês que em termos de estrutura, né? Além de tudo aquilo que o clube oferece, a questão de sonorização, né? É aquele som que tu pode ouvir, né? É a qualidade. A qualidade, né? Não é aquela barulheira que tu chega lá e tu consegue... Porque quem não dança, mas que gosta de ouvir as músicas, tem aí também uma boa dica, né? É, ele pode ver, também escutar o som e ver o videoclipe lá. A festa é andante, ela é muito... Ela é mágica. Eu sempre digo que a festa é mágica, porque quando você vai numa festa retrô, de 70 e 80, assim, tu relembra as coisas, cara... E teu ano fica melhor ainda. Olha, um ano, hein? Isso que nós temos lá no ATC, temos três edição por ano. É 13 de abril, né? 13 de abril. No sábado, 13 de abril, 10h30, 23h, por aí. Quem é que vai abrir a festa? Abre a festa com o Jeff Lee. Os portões abrem às 10h, a festa começa às 11h. Então, das 11h para frente. Mas das 10h ele já vai estar fazendo um preview no telão ali, você vai estar curtindo o som, chegando, se localizando na sua mesa. 11h, Jeff Lee, meia-noite 15h, Nelson Leal, 1h20, 1h30, 1h30, Wolfman bem. E às 3h, a DJ Choaca faz o final dos 90. Choaca vai falar para quem não conhece, DJ Choaca. É um DJ que também está se tornando conhecido na região, né? É da saga. Tem muitas atividades, eu vejo ele muito na estrada, por aí, né? É, ele estava em Foz do Iguaçu, esses dias aí, toca lá naquele bar de gelo, lá uns troços lá, entendeu? Então, ele... Ele é o cara para fechar a festa? Ele é fechar porque ele toca 90, é a música mais nova, assim, e ele toca meio acelerado, é uma 90... As 90 mais puxando para os 2000 ali, sabe? Mas é bom. Especificamente na tua performance, quanto tempo rola, quantas músicas mais ou menos rolam? Ah, eu acho que umas 30 músicas, 35 por DJ. Por DJ, é. É, tu chega ali, tu vai... Então, tu tem que selecionar clássico, só clássico para fazer a mão, né, cara? Mas a festa retrô é mágica, se for lá, você vai curtir uma baita energia e é sensacional. O bom disso aí também é que tem a questão do associado do clube que interage junto, né? O associado não paga, é? É, o associado não paga, hein? E o fã-clube também está se criando, né? Está se criando, tem um rapaziada, já que é fã lá, vai em todas as festas nossas, onde a gente está tocando, eles vão, pegam o van, vão de van, já foi van para Santo Ângelo. Agora, a gente tocou em Santa Cruz, agora dia, não lembro, 9 de março, uma festa muito bonita lá. Teve uma voa também que foi. A gente, dia 11 de maio, estaremos em Nova Esperança. Vamos aproveitar e vamos dar uma passada, depois a gente volta a falar na festa retrô, então. Então, vamos passar uma agenda. Abriu essa da festa retrô aqui no ATC, dia 11 de maio. 11 de maio em Nova Esperança, festa... Como é que essas festas no interior, assim, tipo Nova Esperança, que é uma cidade mais, aliás, que tem ali juntamente, próximo a Jaguari, um carnaval de jantébola, né? É, não, é boa a festa. Já toquei lá, já fiz uma festa lá, muito bom, os caras se mobilizam, são uma cidade, eles respiram, só tem a ideia daquele evento, não tem outros eventos. Pega o pessoal de São Vicente, Mata, Santiago, Jaguari, reúne todos ali na Nova Esperança, né? Isso, Nova Esperança, por aí embaixo. O lugar é muito bonito, cara, é legal. Tem que fazer uma noite na gruta lá, né? Ah, o Fabiano lá, ele disse, cara, tem que vir aí, vem antes pra ir lá na gruta lá, que é muito lindo. Aí tá, 11 de maio em Nova Esperança. Dia 25, tem uma mega festa chegando em Santa Maria também, vai ser no Santa Maranhense. Dia 8, essa festa é sensacional, dia 8 de junho, flashback no Clube Atirador Esportivo, reativando o Sopé do Morro. Olha aí, olha aí, ó, sem primeira mão aí, pra mim, exclusiva, né? Primeira mão. Repete aí, Ternadinha. Dia 8 de junho, festa flashback, vai ser open bar no Sopé do Morro, Clube Atirador Esportivo e o salão é o Florata. E quem tá organizando é meu amigo Ronei, Nalto, Clarita e Carol. Pô, que bacana aí, isso aí é uma novidade. E 12 de julho estarei em Balneário Camburu, no pub Avantgarde lá, 12 de julho. Como é que faz assim, pra conciliar essa correria aí? É, a gente tá, mas a gente plantou pra isso, agora que começou, o movimento cresceu bastante, então, cara, é uma coisa que eu faço com amor, eu adoro fazer isso. Então, eu tô sempre 100% respirando o evento, quando estão no evento, vocês podem ter certeza que eu sempre vou dar o máximo ali pra ser melhor, a melhor música, alegrar a todos que estão na festa ali. A questão do equipamento também necessita, a cada dia, modernizar, né, porque também são equipamentos que não são baratos, né, são... Hoje, a gente trabalha muito com computador ali, né, consegue contar todos os vídeos ali, os programas são tudo digitais ali, com uma controladora, aí, geralmente, o som, o que ficou mais barato, que os locais têm o seu som, então, a gente vai só com o comando, com os computadores ali, algumas luzes que o cara não tem, a gente leva junto, mas é... O equipamento do DJ é bem pouco, é uma controladora e os notes dele, é isso aí. E agora, voltando à questão da festa, Wolfman, os preparativos, quando é que já começa a montagem, como é que já começa a questão lá dentro do próprio clube, o que o pessoal... O pessoal, por exemplo, se quiser ir hoje lá, já comprar o ingresso, já tem disponível. Hoje, chegando na secretaria ali, consegue comprar já o segundo lote, já tá no segundo lote, hoje. Na secretaria tem ingresso. A partir de terça-feira, já começam a entrar os primeiros equipamentos, tipo, a parte estrutural de Q30, pra fazer a base. Depois, na quarta, deve chegar o som, e os painéis do elégio, eles chegam na quinta-feira pra sexta-feira, pra afinar. Aí, na sexta-feira, a gente tem um teste de som, de luz, vem os DJs que estão da cidade, fazem a mão ali, e sábado é só descansar e curtir a festa retrô. Você chega em ir antes, assim, pra ver, tipo, passagem de som, né, ver o que vai, como é que tá tudo ok, o pessoal vai lá? Sim, cada um leva seu notch, porque tu tá acostumado com ele, então tu leva teu equipamento, passa lá, teu horário, fica ali a tua posição, pra te se adequar ao espaço que tu vai usar. Porque tem muito fio, muita... Ali, então, pra te se orientar no espaço que tu vai poder usar, onde tu pode ir, onde tu não pode. Mas sempre tem, a passagem de som tem. Uma questão que eu ia te perguntar também, é, obviamente, que vocês trabalham com microfone lá em cima. Na hora, surge a coisa, na hora que tu tem alguma coisa se preparar, vamos lá, galera, vamos agitar, vamos dançar. Eu trabalho no improviso. Canta também junto ou não? Qual é a música que tu mais gosta de tocar, que tu mais acha, assim, que é bacana? Toda ação, né, mas assim é aquela que tu pega, tu rodou ela e já pega o microfone e já canta. Eu acho que Key de Abelha, pintura íntima, só uma canção também, músicas que... Mamma Maria, mas a Key de Abelha é sensacional. A minha música internacional, que eu mais gosto de tocar, é Cool Wonder Game Celebration. Celebration Cool Wonder Game. É clássico 78 ali, 79. 79, eu acho que é. É, bota todo mundo na pista, os caras gostam, é, aquela é a minha música. E independente das festas, Wolfman, independente da festa retrô, independente das festas, casamento, formatura, aniversário, dá pra fazer uma performance também ou é mais complicado? Só no tema, né, hoje eu trabalho mais nos 70, se a festa for temática 70, 80, com certeza, será um prazer fazer uma performance tranquila. Se for no tema, assim, se for mais tocar músicas mais novas, assim, mais eu já não sou o cara mais... Hoje já tem alguma música desses anos 2000 e 2010, digamos assim, acho que de 2000 até 2010, né, ainda tinha, mas tem já alguma coisa que dá pra aproveitar? Claro, tem músicas ótimas, excelentes, mas tem alguma coisa que pode rodar, não sei contigo, mas talvez com outro DJ que esteja lá em cima? É, talvez, assim, mas a parte mais... Depois do 2004, 2005, ela entrou pra uma linha mais eletrônica a nossa música, sabe? Então, eu acho que um Lasgo, Cassino, algumas bandas desse tipo que tocam ainda nos anos 90, assim, mas ela é muito boa, mas desde 2010 pra cá, eu não sei, assim, mas tava voltando algumas músicas, como o Darcy Punk, assim, fez umas músicas atual, mas com uma batida lá de 79, né? Jovem Guarda, rola alguma coisa, nós não falamos sobre isso, né? Ah, rola uns incríveis ali, Sely Campeão, rola nos anos 60 ali, Fevers, Fevers é o mais clássico, né, que tem umas músicas muito legais, então, era um garoto como eu, também é muito legal, então, tem, toca Jovem Guarda, sempre toca, pode ter certeza que vai por isso lá. Porque tem público também que gosta muito da Jovem Guarda, né? Ali no ATC, a gente, o 60, é dificilmente a gente tocar o 60, mas ali no ATC, especificamente, tem um público que gosta dos anos 60. Até posso citar a Ana Molina, curte muito. Dega pouco, tu tem que ir, como eu vou te dizer, se adequar, né? Mas, claro, não, mas isso aí é antigo, é retrô, é vintage, então a gente consegue tocar a música. A gente tem uma característica muito especial, que é, digamos assim, fazer com que os gostos, os gostos, né, enfim, se misturem, né, Leila, pra dar aquele, aquele clima, pra dar aquela alegria da festa, porque uma festa, ela tem que ser alegre. Alegre, alegre. Por isso que eu digo, Mano, quando tem três ou quatro DJs, se um não tá, de repente ele tá no clima legal, o outro vem e sobe, então o pessoal fica na expectativa. Quando tu tá sozinho, cara, tu pode perder o fio da meada da festa. Então, eu já gosto de 70, 80 e 90. Então, a festa começa, vamos fazer o seguinte, vamos falar de novo sobre a festa, a gente já tá fechando o programa, né, então reforça aí toda a característica da festa, os ingressos e 10 horas já começa o primeiro DJ e depois tu deve subir a pista, subir lá, por volta de uma hora, é isso? Eu acho que 1h10, 1h15 ali, o Ofimamento Alike, uma baita energia, com certeza, vai ser uma festa brilhante, vai ser sensacional e mágica. Não esqueça, gente, 13 de abril, sem seis, sábado, no outro, Avenida Tênis Clube, melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. Pontos de Venda, Som Brasil, da Galeria Xami, Farmácias Gaúcha, em frente à Basílica e Secretaria do Clube. Quero ver, você lá que tá, vá curtir uma festa no 70, 80, você vai adorar. Wolfman, obrigado pelo Carina, tá com grande sucesso na festa pra ti lá. Obrigado a ti, né, que eu me convidava. Parabéns pelo seu trabalho, a gana que faz. Obrigado a G que esteve conosco aqui da produção do Wolfman. O nosso Roda Brasil vai ficando por aqui, a nossa central técnica ali com o Marcelo Trevisan, com a Demir Lima, com a direção-geral do André Trevisan, o Roda Brasil, que tem o apoio de ATU, EP Mecânica Multimarcas, Universitária Seguros, Tô do Santo Antônio, Estofaria São João, Walter Beltrame, Mercado Santa Marta, Ótica Norberto, Rio Branco Imóveis, Restaurante do Vitor, Avenida Tênis Clube. Até o próximo Roda Brasil. Obrigado. Tchau, tchau.